Quem quer o show de Israel no Vaz não grito! Que beleza hein! Adriano, parceiro de muitos anos, companheiro da antiguidade É um prazer poder estar na sua terra, nesta grande festa aqui em Cana Quero parabenizar o prefeito, a toda a equipe da prefeitura pelo grande trabalho E por essa grande festa que está sendo realizada na cidade de Cana E a você Adriano, você sabe que eu tenho um carinho muito grande com você E nós estamos por aí sempre, fica um abraço do Claudinei E boa festa pra todos, boa noite Cana! Esse é meu parceiro Claudinei Passarino, uma pessoa que eu gosto e admiro Você já fez rodeio comigo? Obrigado Claudinei, obrigado parceiro Estamos juntos e misturados, então vamos aguardar aí, está chegando Está chegando Israel Novaes, vamos preparar Está chegando aí, Israel Novaes Saio daqui, ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no micro-ondas É um DJ mais novo que o padre do balão Remixando até as modas Um abraço aos amigos da ONUAY, valendo toda a cobertura do nosso evento A galera do ONUAY, obrigado aos amigos Lembra a moçada que logo após o Israel Novaes, nós teremos DJ Sun DJ Sun, logo após o show do Israel Novaes, DJ Sun É um abraço aos amigos E aí 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 Não sei aonde isso vai tá É fia de choque todo Pela si eu vou aguentar Fica sem perder Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu bebo E fico todo Levo de raza Lembro meu nome Esqueço tudo Para tudo Só não me esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico todo Pergunte nada Lembro meu nome Esqueço tudo Para tudo Só não me esqueço Seu telefone Aí eu bebo, 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 bebo Não me atende, eu só bebo, bebo, bebo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bebo, bebo, bebo Não me atende, eu só bebo, 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 bebo A sua carteira com todos os seus documentos Habilitação, identidade, CBF Por gentileza Quem encontrar, a favor Devolver aqui na entrada do Camarote Por gentileza Essa carteira Essa carteira foi perdida com mais de 100 reais E quem encontrar pode ficar com o dinheiro Ele ainda vai ressarcir mais um pouco de dinheiro para a moçada ainda Então ele está aguardando na escada do Camarote Esse é o mesmo Não me atende, eu só bebo, bebo, bebo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bebo, bebo, bebo Segura aí Toda envolvente com um vestido bem curtinho Colado no corpo, mas que tentação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim 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 Mamãe passou açúcar em mim Eu quero ouvir só as duas casas agora gritando assim, assim, assim Mamãe passou açúcar em mim 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 Mamãe passou acrílicو O meu é shield Saola R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.